O incêndio destrói uma casa em Campina Grande do Sul, um motorista chegou a arriscar a própria vida para tentar salvar uma idosa que estava ali no local. Mas vamos conversar aqui com a Adriana Lopes, que traz a informação pra gente. Idri, muito bom dia, seja bem-vinda nessa sexta-feira. Lamentavelmente, por mais que tenham tentado de tudo, não deu pra salvar essa senhora. Conta essa história direitinho. Olha, Riva, os esforços ali foram concentrados justamente nisso, em salvar a vida dessa idosa de 72 anos, mas infelizmente isso não foi possível. Ela não resistiu aos ferimentos, às graves queimaduras e acabou morrendo. Esse incêndio, conforme mostram as imagens, aconteceu ontem em Campina Grande do Sul, aqui na região metropolitana de Curitiba. Uma idosa que morava sozinha nessa casa acabou morrendo logo após esse incêndio. Os moradores da região perceberam o fogo e entraram em contato com as equipes do Corpo de Bombeiros, que foram até o local pra fazer o resfriamento ali da área, inclusive pra não deixar que o fogo se espalhasse pra outras casas ali da região. Mas o grande destaque, né, Riva, dessa história foi o ato de bravura de um homem que passava pelo local, e ele foi o primeiro a socorrer essa senhora. Ele, coincidentemente, ou não estava passando ali na região, ele percebeu o princípio do incêndio, foi até a casa, resgatirou essa senhora lá de dentro, e daí, então, entrou em contato com equipes do Corpo de Bombeiros, juntamente com os vizinhos. Até agora, a identidade desse homem que socorreu no primeiro momento essa senhora, ela ainda não foi revelada, Riva. Ele tentou, de fato, salvar a vida de uma mulher, mas, infelizmente, isso não foi possível, porque, segundo as equipes, essa mulher acabou entrando em óbito. Ela teve ferimentos graves aí, queimaduras espalhadas por todo o corpo, inalou muita fumaça e, infelizmente, não resistiu. Riva? A inalação de fumaça desmaia a pessoa, né? Desmaia a pessoa e é muito difícil depois você conseguir fazer alguma coisa, né? Enquanto ela está inconsciente, às vezes continua inalando aquela fumaça e, lamentavelmente, não consegue sair dos locais, por mais que tenham tentado de tudo. É triste, né? É triste, na verdade. É uma história de absoluta tristeza que aconteceu aqui na região metropolitana. Obrigado, Vildri. Dois...